Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de tour, tour pela minha casa. Eu vou fazer um tour para vocês aqui da minha casa mais detalhado, tá? Vai ser um tour detalhado, que eu vou estar mostrando tudo para vocês direitinho e vou estar explicando tudo também. Então eu já vou mostrando e explicando junto. Eu já até fiz um videozinho desse há um tempinho atrás, só que eu só mostrei aqui, eu não expliquei nada. Então esse vai ser diferente porque eu vou estar explicando para vocês. Aqui eu moro em cima da minha sogra, então aqui era a marcenaria do meu sogro e ele resolveu diminuir um pouco o serviço, foi sempre para cuidar também mais da saúde. Então ele cedeu isso aqui para a gente, poder estar construindo a nossa casinha. E eu vou mostrando tudo para vocês e vou explicando como é que era, mais ou menos, o que a gente fez. E se você já gosta desse tipo de videozinho, não esquece de dar uma paradinha, já curtir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, comenta, compartilha. E aqui, gente, também tem um detalhe, eu moro de frente para a rua. Então assim, aqui tem barulho de tudo que vocês puderem imaginar, criança chorando, cachorro latino, carro, ônibus. Então às vezes fica um pouco barulhento mesmo, ou às vezes eu tenho até que dar umas cortadas no vídeo, porque, dependendo assim do que passar, não dá nem para ouvir o que a gente fala. Então, gente, aqui é a entrada. Estou subindo aqui uma escadinha e vou estar entrando aqui com vocês, ó. Aqui já temos na recepção, ó, aquela cachorrinha. E sejam todos muito bem-vindos aqui à minha casa. Aqui, gente, assim que a gente entra, a gente já se depara, ó, com a cozinha. E do lado de cá tem uma porta, que é a porta que vai para a varanda. Essa varanda aqui, ela não existia. Vou abrir aqui para estar mostrando para vocês. Essa parte aqui, ó, ela era toda, é, só, só esse cimento aqui, né? Era um cimento aqui, só tinha essa parte. Não tinha parede, não tinha nada. Aí a gente levantou as paredes. Apesar das paredes aqui, elas serem todas, assim, um pouquinho pela metade, essas coisas assim, então, algumas sim, outras não. Então, a gente teve que levantar todas as paredes e mudar também o teto, porque a telha era muito velha e já estava, assim, caindo aos pedaços, né, gente? Aí aqui, gente, eu pendurei essa... esse negocinho aqui para colocar o desinfetante, as coisas que eu uso mais. Tem aqui, é, um negocinho do cachorro, né? Tipo, assim, a coleirinha. Tem ali a... Coloquei também a mangueira. Aí para cá tem o varal que eu coloquei aqui, ó. E tem esse espaço também, nesse buraco aqui, que eu não sei se eu vou colocar uma janela ou se eu vou fechar ele, entendeu? Porque já tem na parte da frente uma janela enorme que eu vou colocar, então eu ainda não sei o que eu vou fazer. Aqui a gente tem esse imóvel aqui, esse armarinho para guardar as coisas. Para cá tem o meu tanquinho. Aí aqui, ó, vem o tanque. Ali eu coloco os baldes para deixar a roupa de molho, né? Essas coisas assim. Porque toda dona de casa sabe muito bem como é que é. Vem aqui a minha máquina de lavar. Do lado de cá, aí tem uma... Uma escada aqui. Aqui, ó, a gente fez também essa questão assim. Da parede, ficou... Olha o teto aqui também, tá precisando também no teto de arrumar e tudo. A gente ainda não colocou forro aqui, ficou só na telha. Aí nessa parte que a gente colocou, fez a parede assim, ó, mais grossinha. Aí a gente queria nessa parte assim, colocar aqui uma porta de vidro e tudo. Só que ia ficar muito assim, porta de entrada, porta aqui da varanda e porta aqui. Então assim, ia ficar muita porta, um espaço muito pequenininho. Então a gente decidiu até não colocar. Ali, ó, o cachorrinho vendo a rua. Vendo de frente para a rua, então é muito barulhento. É gente que passa falando. É bem complicado aqui. Aí aqui, ó, é nessa mesa. Ali é os travesseiros, tá? Gente, do cachorrinho, repara não. Essa mesa deu cupim. Eu vou ter que jogar ela fora, infelizmente. Porque pegou na porta também. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Essa parte aqui todinha aqui também, gente, ó. Vai ser onde eu vou colocar o janelão também. Então vai ficar bem grande, porque ele também é bem alto. Lixeira. Ali eu coloco a vassoura, essas coisas assim. Aqui são as chuteiras. Aqui, ó, eu coloquei esses azuleiros que sobrou, né? Que por enquanto ainda não tem lugar para colocar. Aqui, ó, fica despendurada a rede. E também fica as bolsas, né? De futebol, essas coisas assim. Aqui. E aí vem para cá, ó. Que é a porta. Aí a porta também, olha como é que tá. Também pegou cupim. Aí saindo aqui, ó, da varanda, já entra na cozinha. Aí aqui, ó, tem o fogão. Gente, aquela panelinha ali, ó, de feijão. Não reparem. Ela sempre fica ali. Já é de lei. Eu tô indo um pouquinho mais devagar para não desfocar. Para vocês poderem ver melhor. Aqui no interior da casa, assim como nos quartos, sala. Eu já forrei, tá vendo? Já coloquei o fogo. E em cima é as telhas. Igualzinho aqui na varanda. Só que aqui na varanda ainda não coloquei o fogo. É só a telha. Aí aqui eu tenho essa partezinha aqui que eu coloquei para pendurar os panos de prato. E também os utensílios, né? De cozinha para ficar mais fácil. Tenho aqui o sugar. Vem o fogão. Tenho essa janela também que dá de frente para a rua. Eu coloquei aqui a pia. Coloquei essa pia simples mesmo. Embaixo aqui, ó. Eu coloquei um botijão de gás. Porque antes ele era aqui, ó. Do lado do fogão. Só que ficava muito ruim. Então eu coloquei ele. Furei ali, ó. E coloquei ele ali para baixo. Ficou bem melhor. Aí vem a lixeirinha. Tem essa mesinha de madeira aqui. Simples mesmo. A geladeira. A geladeira e o fogão, gente, são novos. Porque os que eu tinha aqui durou, assim, muito tempo. Uns 10 anos, praticamente. Só que estragou. E essa geladeira que eu tinha era de uma porta só. Eu acabei comprando essa de duas portas. Mas eu vou falar para vocês que eu me arrependi. Porque ela esquenta muito aqui nas laterais, ó. Então, assim, a cozinha fica muito quente. E eu não sei por que ela esquenta tanto assim. Aí virando para cá, ó. Aqui nós já temos a porta de entrada, né? Onde nós entramos. E tem aqui os armários. Esse armário aqui também demorou um pouquinho. Porque esse paneleiro aqui, nossa, teve um problema danado. É... Porque eles custaram... Demorou um ano para entregar esse paneleiro. Também foi bem problemático. Mas aí eu consegui, né? Graças a Deus, resolver esse problema. E pegar o armário completo, ó. E aí eu fiz aqui, ó. O meu cantinho do café. Ficou aqui. Aqui o micro-ondas. Porque ainda não arrumei um lugar para colocar. Porque eu quero tirar ele daqui também. E ali minhas misturinhas. E uma caixa de paçoca. Virando para cá, ó. Já tem a sala. A sala aqui, ó. Ela é... A gente fez... É... Americana, né? Conjugada, não sei. Com a cozinha. Como é que fala? Porque, na verdade... Essa parede aqui, ó. Que fica a geladeira. Ela não era para existir. Era para ter... Vim até aqui essa... Essa bancadinha. Era para vir até aqui. Essa era a intenção. Só que ficou sem espaço aqui na cozinha. Para a gente estar colocando a geladeira. Então, teve que levantar essa parede. Para poder estar colocando a geladeira. Então... Por isso que ficou desse jeitinho assim. Mas até que eu achei que ficou bem legal. Aqui na sala. Eu deixei a cachorrinha, ó. Que foi deitar. Cansou. De ver rua, né? Aí foi deitar. Aí aqui eu deixei ela aqui. Antes ela ficava lá do outro lado ali. Só que eu acabei deixando ela aqui. Por conta da cortina, né, gente? Quem acompanha meus vídeos viu. A cortina nova, ó. Que eu comprei. Coloquei. Gostei bastante. Aqui, ó. Vem o meu sofá. Esse sofá aqui também. Foi a minha mãe que me deu. Então, esse sofá aqui também. Acho ele bem bonito, ó. Tem duas cadeirinhas. Ficou assim. Aí, pro lado de lá. Eu pendurei minha televisão. Na parede. Achei que ficaria melhor. E coloquei aquela prateleirinha ali. Pra colocar em cima, né? Os aparelhos. Essas coisas assim. Aqui eu coloquei o ventilador. Porque é muito quente aqui. Tem assim. Um lugar que quando é quente, é quente mesmo. E quando é frio, é frio mesmo. Exatamente aqui. Pra cá. Ali atrás, gente. As coisas do banheiro. Que eu vou mostrar pra vocês. Que tem que reformar, né? Pelo menos uma ajeitada. Porque tá bem ruinzinho. As almofadas. Que eu comprei decorativas. Mas também tá precisando de comprar as capinhas, né? Aqui, ó. Essa... Essa bancadinha, né? A gente ficou tipo um... Um negocinho pra sentar. Foi feito pra... Malhar. Aqui. Deita, malha, né? Faz os exercícios. Só que acabou que ninguém usa. Virou um banquinho. Né? Pra sentar e tudo mais. Aquele espelho ali, ó. Um tá quebrado, ó. Então, tá até perigoso. Deixei ele pra levar pra arrumar. Vou cortar ele na metade. Porque tá bem perigoso, né? E o outro ali, ele tá muito embaçado. Não dá pra ver quase nada. Então, também, é... Não resolve, né? Não ajuda. Então, aqui, ó. Temos a sala, a cozinha e a varanda. Vindo pra cá, ó. Nós temos... Quando você sai da sala aqui, né? Ainda... Aqui nós temos um degrauzinho, ó. Que ficou... Esse degrauzinho aqui. Não teve como tirar. Mas eu achei até que ficou legal. É ruim quando tem criança pequena, né? Mas como aqui não é o caso, então... Não tem problema. Aqui, ó. Nessa parte. É onde o José trabalha. Né? O cantinho dele. Ele trabalhava numa empresa, mas... Como teve esse negócio de pandemia e tudo. Ficou tudo home office, né? Aí, ele teve que arrumar esse cantinho aqui pra ele trabalhar. Deu super certo. Então, continuou assim. Tenho aqui o meu quarto. E ali é o outro quarto. Do meu menino. Aí, eu vou mostrar o meu quarto pra vocês, ó. Vou abrir aqui. Aí, aqui é o meu quarto, ó. Eu tenho a minha cama. A minha cabeceira. Aqui também, gente, ó. Igual eu falei pra vocês. Não deu pra bater laje. Por quê? Porque a casa da minha sogra não tem coluna. Então, assim, não ia suportar o peso. Então, por isso que eu não bati laje e tive que colocar telha e forro. Tá? E aqui também, ó. É questão, assim, de acabamento, azulejo, piso, pintura. E até a questão da luz, né? Ali, ó. A instalação elétrica. Tudo foi o José que fez. Tá? Aqui em casa. Aí, ali tem a minha baguncinha, né? Que eu gosto ali de manter ali por enquanto, né? Não tem muito lugar pra colocar. Aqui esse guarda-roupa. Que a gente ganhou também. Já tem muito tempo. Aqui uma outra baguncinha, que é a cadeira com os cobertores, né? E é isso, gente, que tem no meu quarto. Praticamente só isso. Aí, aqui, ó. É a saída. De novo. Que aí eu saio pra esse corredorzinho aqui. Que dá pra sala. E aqui, ó. Pra partezinha do José. Pra cá. É o quarto do meu menino, né? Que ele gosta de privacidade total. Então, eu vou deixar, né? Não vou mostrar. Mas é um quarto praticamente igual o meu. Aqui, ó. É onde eu guardo as minhas roupas sujas. Tudo, né? É o sexto da roupa suja. Aí, vindo pra cá, ó. Tem o banheiro. Que também é pequenininho. Mas é bem bonitinho, ó. Essa parte, essa... Esse armarinho aqui foi o José que fez. Aí, colocou também nesses nichozinhos aqui, ó. De pôr toalha. Essas coisas ficou bem legal. Aqui a pia. E aqui o meu espelho novo. Eu vou até... Tá, olha o estado do teto, gente. Aqui no banheiro é a única parte da casa que tem que o teto não é telha e nem fogo. É teto... Bateu laje mesmo aqui. Mas olha como é que tá. Tô vendo? Tá com... Não sei se é mofo, não sei. Mas precisa dar uma melhorada. Tirar isso, né? Não pode ficar assim. Até porque quando chove, pinga a água daquela luz ali, ó. Isso é super perigoso. Dá um curto, né? Não sei como é que fala essas coisas assim. Mas tem esse perigo, né? Aí, entrando, ó. Tem o vaso sanitário aqui. Ali, onde eu ainda deixo meus shampoos, as coisas. Pra cá tem essa janelinha, né? E aqui é onde fica... Olha lá como é que tá também. Super infiltrado. Então, assim, tem que trocar o piso também. Pra depois, né? Colocar... Mudar essa janelinha também. E o box, né? Mas primeiro tem que arrumar o teto. Tem que arrumar ali o chão. Tá precisando. Aqui fica o chuveiro. E é esse, gente. Meu banheirinho. Aí, um detalhe. Esse banheiro aqui também, ó. Só tinha essa parte aqui, o chão. Ele não tinha também parede. Ele também não existia. Então, a gente também levantou as paredes. Fizemos o banheiro todo também. E foi esse, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Um beijo. E até o próximo vídeo.